Seca, calma. Uzbequistão testa sistema antiaéreo chinês FD-2000 em exercício militar. O Ministério da Defesa do Uzbequistão publicou um vídeo em que é testado o sistema de defesa antiaérea de fabricação chinesa, o FD-2000, durante um exercício militar na província de Navui. Além do emprego do armamento, os militares do país da Ásia Central mostraram a sua destreza ao desdobrarem o sistema antiaéreo. Durante o exercício, os mísseis do sistema FD-2000 abateram diversos alvos aéreos de treinamento. O sistema chinês FD-2000 começou a ser desenvolvido ainda na década de 80, tendo sido concluído já nos anos 90. Além de abater aeronaves, o FD-2000 também é capaz de derrubar diferentes tipos de mísseis e bombas. Seu alcance máximo é de 200 quilômetros contra aeronaves, enquanto contra mísseis o raio de ação é reduzido para 30 quilômetros. O armamento foi revelado ao público somente em 2012 durante um evento militar na China. Música 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 Música